Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre o ataque que está acontecendo contra o Russell Brand, que é um comediante e ator britânico muito famoso, fez alguns filmes aí bastante conhecidos e coisa então, um comediante muito engraçado, e nos últimos tempos ele tem um canal no YouTube e tem tido algumas opiniões meio controversas, né? E aí, de repente, do nada, o pessoal achou, começou aquele processo, sabe aquele processo? De achar mulher que acusa ele de há 20 anos atrás ter feito alguma coisa errada com elas e coisa e tal, sem lembrar de muita coisa, sem ter prova nenhuma, sem ter nenhuma evidência, sem ter feito a reclamação lá atrás, aí de repente, 20 anos depois, um monte de mulheres, quatro mulheres acusaram ele de conduta imprópria, né? Vamos entender quais são essas acusações, que é lógico, ninguém defende violência contra mulher, isso é um absurdo de qualquer forma, mas tem uma história muito estranha nesses casos que eles estão fazendo aqui, principalmente uma coincidência muito grande. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba ancapsubot, eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, Russell Brand, não sei se é tão conhecido aqui no Brasil, mas ele é bem conhecido lá fora, tem muitos filmes famosos, é um comediante muito engraçado, tem um sotaque inglês muito bacana, tem canal no Rumble, canal no YouTube, acho que o canal no YouTube dele já caiu, mas o canal no Rumble e coisa e tal. E aí, de repente, quatro empresas de mídia inglesas iniciaram uma investigação sobre o passado dele, né? E daí encontraram quatro mulheres, olha só, foi o Sunday Times, o The Times, o Channel 4, não, então foram três canais de mídia ingleses que começaram essa investigação e publicaram uma investigação em que quatro mulheres alegaram que o Russell Brand teria feito coisas erradas com elas em situações diferentes entre 2006 e 2013. Ou seja, a gente tá falando de coisas que, na melhor das hipóteses, têm 10 anos e, por algum motivo, essas pessoas nunca tinham antes feito nenhuma reclamação, não foram na polícia, não fizeram nada. Veja, eu não estou dizendo que não possa acontecer esse caso, tá? Pode ser que ele tenha feito isso mesmo, não sei, não conheço o cara, não tô botando minha mão no fogo por ele, não. Mas não é estranho que esse pessoal, assim, de repente, do nada, quatro mulheres, ao mesmo tempo, falam de quatro casos antigos, assim, que elas lembram, mais ou menos, que, né, houve uma conduta errada dele, né? E aí parece que teve uma outra aqui, ó. Aliás, assim, todas as quatro preferiram não divulgar o nome, né? Pois é, né? Que coisa, né? Tô acusando o cara, o cara tá sendo investigado, não sei o que é lá, e a polícia já falou que vai investigar ele pelo caso, e, no final das contas, né, não reclamaram na época. O cara é um ator famoso, tá? Ou seja, você sabe que tem muita mulher que gosta de fazer sexo com atores famosos, né? Então, assim, eu não sei o que aconteceu, pode ser que realmente ele tenha abusado delas e coisa e tal, mas não é estranho esse negócio? Não fica uma coisa estranha, né? Tem uma menina que falou que tinha 16 anos de idade quando aconteceu alguma coisa na parte de Londres, e os oficiais entraram em contato com a mulher e coisa e tal, mas, enfim, teria acontecido em Londres em 2003, ou seja, a gente tá falando de 20 anos atrás. A menina tinha 16 anos naquela época. Detalhe, né? 16 anos de idade é a idade de consentimento lá na Inglaterra para fazer sexo. Então, em tese, não tem nada de errado. Tal como aqui no Brasil, a idade de 14 anos é a idade de consentimento, né? Então, assim, a menina na época, e desse tempo todo ela não falou nada, agora, por algum motivo, ela resolveu falar. Então, mais uma vez, esse fenômeno que a gente já viu acontecer outras vezes, né? Já teve alguns casos, assim, de pessoas acusadas e que o pessoal traz essa coisa toda e parece que tem um certo efeito manada quando uma fala alguma coisa, outras criam coragem e falam também, né? Mas, de qualquer forma, fica uma coisa estranha. Por que você não falou antes, né? Por que não reclamou antes desse tipo de coisa, né? Agora, não tem como fazer teste para saber se realmente teve violência. Não tem... É possível que o crime já tenha até sido prescrito, dependendo do tempo. Então, é lógico, ninguém defende violência contra a mulher, mas fica uma coisa estranha essas acusações tantos anos depois, né? E tá um escândalo enorme lá na Inglaterra, o cara tá sendo acusado de um monte de coisa e não sei o que é lá. E as empresas de mídia, os jornais que estão investigando, as empresas de televisão que estão investigando o cara, aí tá aquele negócio que você sabe como é que é, sai no Fantástico, sai no Jornal Nacional, como aqui no Brasil também, né? O pessoal fazendo essa coisa toda em cima do cara. E aí a grande questão é, porque esse cara, ele já foi bastante famoso, ele ainda é bastante famoso lá na Inglaterra, por que agora, de repente, do nada, aconteceu isso, né? E tá aqui também, tem mais colunistas falando, né? Que é um absurdo, essa daqui tá ressaltando que ele é um comediante, né? E aí, olha que coincidência, coincidência bem estranha mesmo, né? Porque ele tem, parece que, um sketch de comédia dele, que, bom, ele fala que ele fez sexo, ele gosta de sexo, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer sem incomodar os padrões da comunidade do YouTube, né? Ele gosta de sexo com violência, sexo muito forte, coisa e tal, principalmente que a mulher, é... Ih, caraca, vai ser complicado explicar isso. Bom, enfim, é... E a ponto da mulher meio que vomitar e borrar maquiagem e coisa e tal, ele gosta desse tipo de sexo. E foi exatamente isso que é uma das mulheres descrever o que foi o ato que aconteceu com ela. Não é uma coincidência? É curiosa isso, né? Enfim, mas é aquele negócio. Estão acusando o cara. E, de novo, eu não sei, de repente o cara tá fazendo essas coisas erradas mesmo, merece estar na cadeia, né? Não é porque ele é um ator famoso que ele vai ter um passe livre e coisa e tal, né? Mas não é estranho esse negócio, né? Porque ninguém reclamou até aqui. De repente, do nada, 20 anos depois, a mulher surge reclamando disso e coisa e tal. Enfim, estão fazendo essa campanha toda contra o cara. E pior, né? Ele já perdeu um monte de coisa. Foi a agência de talentos. A agência que faz o gerenciamento da carreira dele já demitiu ele, falou que foi um problema, que não tá aceitando, que não compactua com esse tipo de coisa. Ou seja, o pessoal foi pressionado pra fazer isso, né? Porque, veja, tem acusação, mas ele não foi condenado a nada. Ninguém sabe de nada. Ninguém tem certeza que realmente ele fez essas coisas aí. As mulheres, nenhuma apareceu, nenhuma botou a cara, colocou o nome, nada. E, no entanto, estão tratando o cara como se ele tivesse culpado disso. A agência dele descartou ele. Mas tudo bem, porque é o que eu falei pra vocês, né? Hoje em dia ele já tá fazendo vídeo no YouTube. Já é o principal fonte de renda dele. Tem dinheiro pra caramba também. Ficou muito rico com esse negócio, com a carreira dele durante o tempo que ele tava no cinema, né? Enfim, essa é a história. Agora, por que, de repente, essa coisa toda? Ninguém sabe, né? Foi do nada isso. Mas, por um acaso, alguns dias atrás, a gente tá falando do dia 16 de setembro, ele foi no talk show do Bill Maher. Bill Maher é esse rapaz aqui, tem um talk show muito conhecido lá nos Estados Unidos, na MSNBC. E daí ele fez algumas observações sobre vacina, sobre lucro de empresas farmacêuticas e coisa e tal, que eu não vou ter coragem de fazer aqui no meu canal, porque você vai encontrar esse vídeo em canais de outras pessoas aí, mas sabe como é que é? O pessoal tem uma coragem maior do que a minha. Aqui no YouTube eu não sei se já pode criticar vacina ou não pode, eu não sei o que é lá. Como é que tá o negócio aqui. E aí ele fala justamente aqui que traz alguns fatos aqui sobre a questão de quanto que as farmacêuticas lucraram e não sei o que é lá, e que as vacinas foram pagas pelos governos, mas o lucro ficou para as empresas e não sei o que é lá. Mas enfim, e no final ele fala assim, se a gente tem um Estado ou tem uma sociedade em que doenças dão lucro, então tudo vai virar doença. Se a gente tem uma sociedade em que desastres dão lucro, tudo vai virar um desastre e coisa e tal. E esse é o ponto que ele faz. Eu já falei para vocês, já expliquei para vocês que é o meu posicionamento sobre a vacina. Eu tenho algumas considerações, eu não sei se essa vacina da Covid serviu para alguma coisa, mas eu não tenho problema com vacinas de forma geral, não. Eu só acho que as pessoas deveriam ser vacinadas de forma voluntária. Ninguém é obrigado a fazer nada com o seu corpo, muito menos seguir um tratamento com uma vacina. Mas enfim, ele tem as críticas dele à vacina que são muito mais do que essas críticas que eu estou fazendo aqui. E o que ele está falando é isso daí. E o que mais impressiona você vendo esse quadro aqui é que, primeiro, o apresentador ficando sem jeito. O apresentador, o Bill Maher, ele fica sem jeito porque é um assunto delicado esse negócio. E a plateia aplaude o Russell Brand o tempo todo, concorda com ele, ovaciona o cara, o pessoal fica entusiasmado com ele falando contra a vacina, contra esse negócio de Big Pharma, e não sei o que é lá. E o pessoal está achando que é isso que motivou a coisa. Porque esse show é um show que não é um show de extrema direita, não é um Joe Rogan da vida. Então a gente está vendo um show aqui que é um show com pessoas da mídia tradicional. Ele é um ator que foi durante muito tempo, é muito famoso e coisa e tal na mídia tradicional. Tem uma audiência muito grande dentro da mídia tradicional. O Bill Maher é também da mídia tradicional. É uma figura muito conhecida lá nos Estados Unidos. E de repente o assunto virou vacina e o pessoal aplaudindo e não sei o que é lá. Isso deve ter doído no coração de algumas pessoas. Enfim, virou um assunto muito polêmico isso daí. E estão dizendo, eu não sei se é isso. Isso foi alguns dias atrás e quando foi no dia 16 começou esse caso todo contra o Russell Brand. Enfim, eu não sei o que aconteceu. Imagino que a polícia vai investigar e coisa e tal, mas de qualquer forma a carreira dele está encerrada. As agências já afastaram, o estúdio já falaram que não vão contratar mais ele, não sei o que é lá. Não é muito problema e como eu falei para vocês, ele é um cara que já está na mídia nova, já está no YouTube, já está no... Acho que na verdade ele está no Rumble. Não está no YouTube não, está no Rumble. Mas tem muito dinheiro também, não precisa mais trabalhar e coisa e tal. Mas que coisa curiosa, né bicho? Realmente o pessoal fica chateado com isso, cara. Não pode falar nesse negócio não. Vocês sabem a minha opinião. Eu falo isso em um monte de coisa. A questão das urnas eletrônicas. Eu não acredito que tenha tido nada de errado com as urnas eletrônicas. Mas eu acho que é direito das pessoas discutirem. Você pode discutir. Que negócio é esse de proibir as pessoas de falar sobre um assunto? Isso não existe, pô. Mesma coisa com a vacina. Também sou um amante de vacina. Sempre falo isso. Eu sempre tive problema com gripe. Eu pegava gripes muito pesadas. O que me salvou foi justamente a vacina da gripe. Eu pago, porque eu não tenho ainda 65 anos, eu pago pra tomar a vacina da gripe todo ano. E não tem nada contra. A vacina da Covid eu não sei não. Eu acho que foi uma coisa meio desnecessária. Mas enfim. Agora, tomei também, tá? Acabei tomando a vacina da Covid também. Não teve problema nenhum. Mas acho que foi desnecessário. Acho que não precisava. De qualquer forma, meu ponto é esse. As pessoas podem discutir sobre esse assunto. É lógico que podem. Por que não? Que negócio é esse que não pode nem falar desse assunto aqui, pô? Acho absurdo isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.